Olá, meu nome é Aline, sou psicóloga formada há 9 anos com pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental atuando na área clínica no Rio de Janeiro. Com o nascimento do meu segundo filho e com a pandemia eu parei de trabalhar. O puerpério do meu segundo filho foi um momento muito difícil na minha vida, então a partir daí eu fui procurar algo que a psicologia pudesse me dizer sobre tudo aquilo que eu estava vivenciando naquele momento. Foi aí que um dia, por um acaso, eu encontrei o Materonline, assisti a semana da psicologia perinatal e fiquei maravilhada com tudo que vi ali. A partir daí, resolvi me inscrever no curso de pós-graduação e a cada aula, a cada troca entre colegas, a cada texto lido, foi um mundo novo que se abriu na minha vida. E eu pretendo agora voltar a trabalhar, me jogar de corpo e alma nesse nicho que é da psicologia perinatal e parentalidade.